E aí, pessoal, tranquilidade? Marcelo Bildrone, quem vos fala? No vídeo de hoje, nós vamos aí fazer um passeio na Fazenda Renascer. Isso mesmo, vamos fazer um passeio aí na Fazenda Renascer, local este aí, situado na cidade de Mairinque. E passamos aí um sábado super agradável, lembrando que esse espaço é da Igreja Renascer em Cristo, onde acontece vários eventos no decorrer do ano, onde se reúne pessoas de várias idades. Na data de hoje é um evento do pessoal do Tim, dos adolescentes. Então, é um espaço super agradável e nós vamos estar aí conhecendo através da lente do DJI Mini 2, ok? Quero aproveitar a oportunidade para você que está assistindo esse vídeo. Eu te convido a você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sino de notificação para receber aí notificação de novos vídeos, deixar o seu comentário, ok? Para juntos estarmos interagindo e compartilhar nas redes sociais, tá certo? Então, repare aí que a gente fizemos esse voo no sentido de frente ao sol, por isso que eu fui até o final. E aí na frente eu faço um retorno e venho numa velocidade mais moderada. E aí eu vou explicando para vocês cada espaço desse na Fazenda Renascer. Iniciando aí por essa linda horta, né? Que está no fundo. Este galpão abaixo aí é onde acontecem as reuniões, os cultos, as apresentações das bandas. Este primeiro, ok? Este segundo espaço, este segundo galpão são os alojamentos masculino e feminino. Ou seja, é um espaço muito amplo aonde comporta todos os jovens aí que estão nesta fazenda. É um espaço muito amplo, inclusive nos alojamentos aí são várias beliches, vários banheiros. Ou seja, tem uma... ele comporta bem as pessoas, ele acomoda esta fazenda, tem um espaço que acomoda bem as pessoas que aí passam o dia, ok? E nesta data aí tivemos várias atividades para os jovens, né? Desde as bandas, desde as administrações. Repare que aí foi montada uma estrutura para o jovem estar fazendo escaladas, né? E é tudo super organizado. A segurança, ela é primordial. Cada atração aí nesta fazenda tem os monitores que ficam ali acompanhando, ok? E neste vídeo aí o monitor olhou para o drone e deu um tchau, muito legal, tchau amigo. Então, é uma estrutura que a segurança, ela é prioridade, ok? E aí eu venho ao fundo, né? Na piscina, passando na lateral aí dos alojamentos masculino e feminino. E aí ao fundo, esta super piscina, onde mais cedo aí teve bastante jovens que através da administração, através do poder de Deus, aceitaram a Jesus e já se batizaram, né? Ali de acordo com a palavra de Deus que nos orienta, né? Quem crer e for batizado, né? Será salvo, né? É um dos mandamentos do Senhor, uma das ordenanças dele. E aí mais cedo, nesta piscina aí tivemos vários batismos, conforme você acompanha aí no vídeo ao lado. E aí a parte da tarde aí os jovens utilizam para estar se banhando, conversando, interagindo, né? Tomando um sol e é muito agradável, né? Repito mais uma vez, este espaço é super agradável, amplo, organizado. Repare que você não vê sujeiras aos cantos, né? Então é algo super organizado e bem cuidado. A Igreja Renascer em Cristo está de parabéns acerca desta fazenda. E aí os jovens, né? Se divertindo, ó. Já passamos aí por umas três atividades. Aí eu dei uma acelerada no vídeo. Essa parte foi bem legal. Teve dois jovens aí que se incomodaram com a presença do drone e ficaram fazendo gestos. E ali a galerinha do fundo jogando um vôlei, mesclando ali o vôlei com o futebol. Então foi muito interessante, muito agradável. Não canso de me dizer, esta tarde foi muito agradável. A gente notou que os jovens se divertiram bastante. E saíram vários ônibus, né? De várias localidades. Zona Leste, Norte, Sul, Oeste, Interior. Então só essa parte aí dos ônibus. A gente observa aí, eu vim fazendo uma panorâmica, né? Temos aí praticamente aí quase dez ou mais ônibus. E é um espaço muito estruturado, né? E isso é muito legal. E mais uma vez aí, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Deixar o seu like. Ativar o sino de notificações. Deixar aquele comentário para juntos estarmos interagindo. E compartilhando nas redes sociais, ok? Vou sair um pouco aqui do tema e praticamente estando dentro do tema, principalmente quem gera conteúdo para o YouTube, sabe que tem toda uma playlist, né? Um passo a passo a seguir. E um deles, além de você fazer uma boa captação, você tem que escolher uma capa para o seu vídeo, adicionar tag. Por que eu estou falando isso? Porque neste vídeo, o espaço que eu achei ideal para mim criar minha capa foi nesse. Inclusive, você vai reparar que a minha capa vai aparecer aí. Eu fiz questão de deixar para que, de repente, aquela pessoa que é leiga e não sabe, eu a repare. Eu achei esse espaço ideal para criar minha capa. Então, para o leigo que não sabe como é que funciona. Então, você que tem canal no YouTube, que gera conteúdo, tem toda ali. Umas regrinhas para você seguir para que o seu canal venha estar crescendo, né? E uma delas, e não mais importante que as outras, é a capa que você vai escolher para o seu vídeo, ok? Então, depois dessa prévia aí, a gente continua aí admirando esse lindo espaço. Repare, mais um campo de futebol, mais uma piscina ali à direita. Então, é um espaço super agradável. O Ministério Renascer em Cristo está de parabéns. Apóstolo Estevam e Bispa Sônia Hernandes estão de parabéns. Eles que são aí os fundadores do Ministério Renascer em Cristo, na qual eu faço parte aí há mais de 20 anos. Então, este espaço aí conquistado pelo corpo de Cristo e tendo a iniciativa dos fundadores, né? É muito especial, né? Eu louvo a Deus pela vida aí, do apóstolo, da bispa e de cada irmão meu envolvido neste trabalho. E outra, não podemos esquecer daqueles nossos irmãos que deixam esse espaço conservado, né? Tem todo um cuidado. Um exemplo, este sábado que nós passamos aí, nos divertimos, mas aí chega no decorrer dos dias, tem o pessoal que cuida desta fazenda e não posso aqui de me esquecer de dar os parabéns para eles também, ok, pessoal? Vou finalizando este vídeo aí com esta ótima panorâmica da fazenda Renascer em Cristo e neste sábado teve aí o Team Day, o dia do Tins, ok? Muito obrigado a todos que assistiram, ficam todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!